Olá perfumados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a Amei Cosmetics, tá? Que é essa marca de contratipos que tá começando aí no mercado. E para quem me segue, viu que eu recebi alguns produtos da marca, tá? Para eu poder testar e falar aqui para vocês, tá bom? Gente, esse vídeo é patrocinado, tá? Mas a Amei e o Marcos me deu a total liberdade para eu falar o que eu realmente senti sobre essas fragrâncias, sobre esses contratipos, ok? Então assim, sincerão, como sempre, tá bom? Bem, eu recebi oito fragrâncias da marca, tá? E dois hidratantes. Testei todos eles e vim contar aqui para vocês o que eu achei, se eu gostei ou não, tá bom? Bem, fiz uns testes aqui para relembrar. Enfim, vamos começar. Eu vou falar um de cada um deles, depois eu vou falar do que eu gostei e do que eu não gostei e se vale a pena ou não, tá bom? Bem, aqui eu vou falar do Sexy, tá? Que é inspirado no Chuncho Sexy da Carolina Herrera, tá bom? Esse é um frasco de 30ml, tá? A Amei, ela vende três tipos de frascos. A de 17ml, a de 30ml e a de 100ml, tá bom? Bem, esse aqui que é o Sexy, que é do Chuncho Sexy. Sim, ele se parece bastante com o Chuncho Sexy original, tá? Só que mais suave. Só que mais suave, ele tem aquele aspecto apimentado, adocicado, que lembra bastante o original. Só que ele é mais suave, tá? Ele é mais suave. Então, assim, esse aqui, sim, se parece com o Chuncho Sexy. Gostei bastante, tá bom? Tem o Fantasia, tá? Que é inspirado no Fantasy da Britney Spears. Eu tenho ele aqui, só que eu esqueci de pegar. Mas... Esse aqui até me surpreendeu um pouco, porque é bastante parecido. Desde a saída, desde a primeira borrifada, ele lembra bastante, realmente, o Fantasy. Só que não tão doce, não tão azedinho como o original. Mas, sim, eles lembram bastante o original. Ó, eles são bem, 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 bem oleosos, tá? Bem oleosos mesmo. Então, se você se incomoda com perfumes oleosos no seu corpo, talvez você não curta tanto eles, tá? Porque eles são bastante oleosos. E, sim, esse Fantasia é inspirado no Fantasy. Também foi aprovado. Eu gostei bastante, tá bom? Também testei esse aqui, que é o Agito. Que é inspirado no Euphoria da Calvin Klein. Ó, testei mesmo, tá? Eu sempre testo todos eles, de verdade. Ele lembra, sim, o Euphoria da Calvin Klein. Porém, peca um pouquinho na similaridade, sabe? Ele é um contratipo daquele que só te faz lembrar, tá? Não é aquele... Uou, é o melhor contratipo, não. Ele só te faz lembrar o Euphoria, tá? Então, assim... Foi aprovado e não foi, tá? Só ele lembra, sim, lembra bastante. Mas é só aquela coisa de fundo, sabe? Aquele fundo da Romã e da Orquídea do Euphoria, tá bom? Então, assim, esse aqui eu fiquei meio na dúvida, tá? Não é tão similar ao original, não. Tá bom? Esse aqui. Esse aqui é masculino, tá? Esse aqui eu não posso falar pra vocês em questão da similaridade, porque eu não conheço o original. Que é o Instinto Animal, que é inspirado no Animale, da Animale, tá? Esse perfume eu não tenho, eu não conheço. O único que eu tenho é o Animale Animale, que é totalmente diferente desse. Mas é um perfume super agradável. Eu até gostei bastante dele. Super versátil, com cheiro de banho. Masculino, sabe? Tem aquele fougé. Se você gosta do Ferrari Black, vai gostar dele, tá? Ele vai na mesma vibe do Ferrari Black. Muito, muito, muito gostosinho, tá? Gostei bastante. Só não posso te informar em questão da similaridade, tá bom? Tem o Rosé, que é inspirado no Chuchu Vip Rosé, tá? Que é esse aqui. Gente, esse aqui também lembra um pouquinho do Chuchu Vip Rosé. Só que não é idêntico. Não é aquele, sabe? Aquele contratipo bacana. Ele lembra o Chuchu Vip Rosé, porém assim de leve. Sabe aquela leve lembrança do Chuchu Vip Rosé. Mas é um perfume super agradável também, tá? Gostei bastante. Muito bom. Aquele floral docinho e tal. Muito bom. Gostei também. Porém, ele lembra de leve o Chuchu Vip Rosé, tá? Não é idêntico, não. Não chega a ser idêntico, tá bom? E esses dois aqui, pra mim, são os melhores deles todos, tá? Vou falar primeiro do Lady, que é inspirado no Lady Million, da Paco Rabanne. Muito bom. Muito bom. Esse realmente se parece com o Lady Million, realmente, tá? Só que eu achei ele um pouquinho mais adocicado, um pouquinho carregado mais no mel. Mas é muito, muito, muito gostoso. Eu adorei esse Lady, tá? Que é inspirado no Lady Million. E o meu favorito de todos eles, todos eles, pra mim, foi o melhor de todos, em questão de tudo. Similaridade, fixação, projeção, barrou todos eles. O Millionaire, que é inspirado no One Million. Ou tanto que eu já usei. É perfeito. Fixação, projeção, fragrância. Muito bom, muito bom. Pra mim, foi o melhor de todos. Esse aqui, que é inspirado no One Million, da Paco Rabanne. Também testei esse aqui, A Vida é Bela, que é inspirado no La Vie é Belle, tá? Esse aqui também lembra levemente o La Vie é Belle, porém, super, 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 super suave, tá? Ele só tem aquele docinho do La Vie, sabe? Ele me lembrou bastante o Paradiso, Paradise, da Fitoderme, tá? Então, se você gosta de um, vai gostar de outro, tá bom? Porque ele é um La Vie é Belle super, super, super suave, super suave. Só tem aquele docinho de fundo. E os hidratantes? Eu não curti tanto os hidratantes, tá? Porque ele hidrata super bem a pele e tal, Mas, em relação à fragrância, eles não duram tanto na pele, sabe? Mas, assim, eles hidratam bastante, deixa a pele macia. Mas, em relação à fragrância, eles não têm uma boa fixação. Não têm muito cheiro, sabe? Só se você usar junto com os perfumes. Aí, sim, pode ser que ele aumente a fragrância, como aumentou. Mas, ele só realmente não tem aquele cheiro do perfume, sabe? E um que eu não curti, realmente, eu não gostei, não foi, assim, não me surpreendeu. Não gostei, realmente, de fato, dele. Foi o Angel, Angeli, na verdade, né? Que é inspirado no Angel, da Thierry Mugler, tá? Porque eu não gostei. Porque ele ficou um perfume mal trabalhado. Ele ficou um perfume mal feito, digamos assim, pra mim. Ele ficou muito carregado no patchouli. Muito, 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 muito carregado no patchouli. E isso, meio que, abafou todas as outras notas, sabe? Ele lembra o Angel de longe. Mas, ele lembra o Angel, assim, muito carregado no patchouli. Muito mal elaborado, sabe? E tem essa questão, também, desses perfumes, tá? É uma leve crítica aqui. Eu achei, particularmente, tá? A maioria deles, realmente, lembram os perfumes importados, que são inspirados, tá? Mas, eles têm um defeitinho, tá? Sim, eles são sintéticos. Sim, eles são sintéticos. Eu achei eles bastante sintéticos, principalmente, na saída, tá? Eu achei esse toque sintético nele muito forte. Menos no Millionaire, eu não achei tão sintético assim. Nem no Rosé, eu achei super bacana. Mas, do resto, realmente, eles têm uma saída super sintética. E essa saída super sintética, eles deixam o perfume meio que mal elaborado, sabe? Mal elaborado, mal construído. Mas, isso é só no início. Depois de uns 5 minutos, realmente, a fragrância vem à tona. E o perfume, realmente, se parece com o perfume importado. Porém, tem que ter essa leve paciência aí, desses primeiros 5 minutos, tá bom? Então, enfim, só faltou esse toque aí pra deixar eles perfeitos, tá bom? Esse toque mais trabalhado, o contratipo. Mas, querendo ou não, gente, não vou exigir tanto de um contratipo de 30 reais, né, gente? Então, assim... Se bem que, hoje em dia, tem vários contratipos baratinhos, com bastante qualidade, como esse aqui, né? Mas, realmente, eles têm esse defeito, essa saída sintética e mal trabalhada. Depois que passam os 5 minutos, eles ficam muito bons, tá bom? Outra coisa, não sei se eu falei no início do vídeo, eles são bastante oleosos, tá? Bastante mesmo, tá? Se você não gosta de perfumes que ficam oleosos na pele de vocês, talvez vocês não curtam tanto, porque ele fica bastante oleoso, realmente, tá? Isso demora pra secar. E em questão de fixação e projeção, tá? Todos eles fixaram na minha pele por volta de 6 horas. 6 horas, não mais que isso, tá? O único que realmente se destacou em questão de fixação e projeção foi o milionário, que é inspirado no One Million, fixando na minha pele por 8 horas. 8 horas e sempre projetando. Se eu mexia, o cheiro evoluía, sabe? Assim, expandia na minha pele. Em questão dos outros, a maioria, todos eles, na verdade, fixaram de 6 horas a 6 horas e meia na minha pele e todos projetaram 1 hora, 1 hora e meia no máximo, tá? Nenhum deles tem essa bomba de projeção, pelo menos na minha pele, tá, gente? O único que realmente foi uma bomba foi o milionário, que é inspirado no One Million. Tirando isso, os outros ficaram nessa faixa de 6 horas e meia de fixação, em 1 hora, 1 hora e meia de projeção. Depois foi ficando mais rente a pele, tá? E é isso. Isso foi o que eu achei desses contratipos da Amei Cosméticos, tá? Se você conhece a Amei Cosméticos, deixa aqui embaixo, tá? O comentário de vocês. Em relação ao valor, o de 30ml, o de 17ml custa R$30, tá? O de 30ml custa R$47, e o de 100ml custa R$97, tá? No site. O que Amei Cosméticos é bacana, gente, pra você que quer revender perfumes, quer ganhar uma rendinha extra, tá? Você que conhece muitas pessoas, que usa perfumes, vender como perfume de bolsa, pra trabalhar e tal. Essa marca realmente, ela tá se dedicando a marketing, tá? A multinível, acredito que seja assim, tá? Pra você que quer revender a marca, tá bom? Vou deixar todos os links aqui no box de informações, o link da loja, o link do Marcos, pra você se cadastrar no site dele, pra você revender, tá? Junto da equipe dele, e o WhatsApp dele também. Todas as informações da Amei Cosméticos, vai tá aqui no box de informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!